Esse aqui é o melhor adubo que você pode usar no seu solo. Isso aqui é uma pilha de madeira de poda triturada aqui do sítio, poda verde. Eu acumulei esse material aqui. Normalmente é o material que eu uso para a cobertura dos canteiros de horta. Quando a gente olha assim por cima, parece que esse material é serragem seca, cavaco de madeira seca. Mas quando secava aqui, quando a gente olha por baixo, vocês vão ver que ele está conservando água, acumulando água. E ele é uma fonte importantíssima de microvida. Isso aqui são fungos desenvolvendo aqui para decompor, para digerir esse material. Essa microvida é fundamental para a saúde do seu solo. Então a gente sabe que um solo de qualidade, ele precisa ter uma vida de qualidade trabalhando nele. Micro e macro organismos. Ele precisa ter estrutura física. Então tem que ser aquele solo macio, aquele solo poroso, fácil de trabalhar para infiltrar a água, entrar oxigênio, desenvolver as raízes. E ele precisa ter disponibilidade de nutrientes. Normalmente as fontes de adubação que a gente utiliza, adubação química só fornece nutrientes. E adubação orgânica tradicional, esterco, compostagem, ele também fornece nutrientes e um pouquinho de matéria orgânica. Mas é uma matéria orgânica que às vezes não tem condição de criar estrutura no seu solo. Já esse tipo de material aqui, que tem muita lignina e muita fonte de carbono, é um material de alta qualidade. Isso vai atrair fontes de micro-organismos diferentes. E esse processo de decomposição desse material no solo, ele vai criar estrutura física, vai deixar seu solo macio, poroso. Vai atrair uma quantidade enorme de micro-vida para o seu solo. Então o seu solo vai ter mais saúde, vai ser mais saudável. E consequentemente no final, como resultado, você vai ter uma conservação de nutrientes no solo e uma disponibilidade maior desses nutrientes para as suas plantas. Então se você estiver pensando em qual princípio da agrofloresta começar aplicando, para melhorar a saúde do seu solo, a saúde da sua produção, ter mais qualidade na produção dos seus alimentos, comece por esse princípio primordial, que é a cobertura do solo com matéria orgânica. Busque uma fonte boa, disponível na sua propriedade, comece a cobertura e você vai ver o resultado imediato. O que é a cobertura? O que é a cobertura?